Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up Um Dratini, cê quer? Um Dratini? Eu quero muito Tá precisando do Dratini fazer Assim, o que aconteceu? No episódio anterior da minha série Eu perdi um Dragonite Um Dragonite, eu tava andando assim É de revolta, hein? No busão Aí passou perto, eu não consegui pegar Nossa, essa hora você tem que descer do busão na hora Exatamente, não tem ideia, tem que descer Se eu descer você provavelmente ia morrer atropelado Então a gente vai lá no lago, hein, já Laguinha, bora no lago, vamo ver o que vai rolar lá Vai, vamo tentar pegar uns Magikarp ali, né, mano? Vamo ver qual que vai ser lá Será que vamos encontrar um Dratini aqui, mais um Dratini? Cê que falou que vai ser um Dratini Cê pegou já? Já Filha da mãe, mano, eu tô achando aqui, vamo achar aqui Pra mim também não apareceu não Achei, aqui, ó Achamos um Dratini Dratini, irmãos Meu Deus, tá ali, ó 39, mano Tá onde? Meu Deus, foi De primeira com uma mão Vamo ver se a gente pega Pegou! Pegamos, pegamos, pegamos Vou pra lá, vai Será que, faz a macuminha aí, pelo amor de Deus, eu quero muito Dratini Um, dois Fala muito obrigado no final Não Puta que pariu Não Puta que pariu Dá fruta Não Mentira, mano Isolados 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 Olha aí, Gustavo Na hora, é agora, cara É agora minha Se tivesse Master Ball era cara Ah, tá, já acabei de feedar ele com... Então eu vou tentar tacar com efeito aqui Então a gente... Eu errei Mas eu vou tacar com efeito Porque a chance é maior Entendeu? Vai, vai, vai Gira, 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 gira Faz... Eu não sei jogar Faz menos, faz menos Tá Eu acho que tem que girar assim Aí a gente joga Tá, eu vou jogar do normal Ah, pra mim apareceu aqui, ó Dratini Tá, nice Boa Show 209 Dratini Um Eu peguei o Dratini, cara Finalmente, mano Pegou o Dratini Pegou Pegou o Dratini Finalmente Registrado na Pokédex Agora faltam Mais uns 30, uns 50 E a gente consegue evoluir pro Dragonite Entrou Vai, vai Vamos fazer uma cumbinha, gente Aê Vai Boa Pegaram a minha, moleque Tá, raspberry Nossa, mano Até... Jogou a fruta Joga mais uma se precisar 1, 2, 3 e... Aí na cabeça, moleque Agora vai Vai, nice Lançamento nice A esperança É a última segunda Nossa, mano, mete outra Vamos aguardar Entrou na Pokébola Fazer uma cumbinha, gente Agora tem que ir, mano Pelo amor de Deus Um Boa Ok, ok, ok Raspberry Outra raspberry Outra raspberry Fica aí, sangue bom Peguei Ficou Dratinis, Dratinis Tá, ele deu os miados loucos dele de novo Boa, moleque Valeu Aê, mano Pegou um Dratini pra nós Boa, mano Peguei na Pokébola, tá? Show Vai, entrou na Pokébola Valeu 1 2 Magikarp 3 Você vai conseguir com uma mão? Tem mais um pouquinho perto Hoje eu vou capturar mais Eu acho que é uma Magikarp Aê Magikarp Vamos que vamos Vamos que vamos Magikarp Dancinha na vitória do Gustavo Tchau 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 Tchau